Ela lida duro sem parar Prende la chispa, no mira pra trás Quando manejas te desacatar Ele para e peta, vamos dar em gás A dona do shake, eu jogo e você tá zoom Vou bagunçando a tua mente porque me gusta Eu vou sentando, vou sentando, vou sentando Com pressão é a rainha da favela Trouxe o bicho acelerado Ela lida duro sem parar Prende la chispa, no mira pra trás Quando manejas te desacatar Ele para e peta, vamos dar em gás Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Eu vou sentando, vou sentando, vou sentando Com pressão é a rainha da favela Trouxe o bicho aceleradão A 200 pisando-te las curvas Salimos las Mercedes, nos escoltan las suburbas La nave de museo, que no frena nunca Me dijo que acelere, si no quiero que se aburra É que me pone, rápido e furioso Esta velocita que aere, pásame peligroso Saca chipas y la rozo, activo nitroso La motora vuela por encima de los pozos Vieron que llegamos, escuchó el motor Y los que no escucharon sienten el calor Calle, fuego, led y combustión Mi vida es una peli, luz a cámara acción Los míos juegan duro, es que la gloria es para siempre Más de 40 grados, la gente tiene fiebre Juegos artificiales, 31 de diciembre Muchos pa pegarme y ninguno que me quiebre Ella lida duro sin parar Prende la chispa, no mira pa atrás Cuando manejas de desacatar El par empieza, vamos dar el gas Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Eu vou sentando, vou sentando, vou sentando Com pressão é a rainha da favela Trouxe o beat aceleradão Trouxe o beat aceleradão